Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Leonardo do canal Vamos Falar de Vôlei e no vídeo de hoje irei comentar sobre a entrevista que a ponteira Tainara Santos concedeu ao Esporte News Mundo falando sobre sua temporada por Osasco e a não convocação para a seleção brasileira. Então se acomode e bora para o vídeo! Tainara Santos, que está com 21 anos, terminou recentemente a Superliga por Osasco na terceira colocação com a medalha de bronze. Seu time que nas semifinais perdeu para o Praia, tendo grandes problemas no sistema de recepção, a jogadora comentou sobre isso. A gente sofreu bastante na recepção no segundo jogo, mas a primeira partida foi digna de semifinal. Definida no detalhe, infelizmente nós não estávamos no nosso dia no segundo jogo. A recepção não saiu tanto, nada dava certo. Acho que aconteceu o que era para acontecer naquele momento. Infelizmente, não estávamos no nosso melhor dia e era um jogo que precisávamos dar o nosso máximo. Mas não deu certo. Analisou a ponteira. A jogadora, que na atual edição da Superliga, terminou na vigésima posição das maiores pontuadoras com 249 pontos, integrou em 2019 a seleção brasileira pela disputa da Liga das Nações. A atleta teve algumas atuações com a camisa do Brasil e pode sentir o clima como é jogar a nível internacional. Diante disso, e com a sua não convocação com a seleção pelo técnico José Roberto, comentou Acho que eu já estava preparada para o não. Meu psicológico estava preparado, eu e meu pai conversamos e a gente tinha noção de que era 90% de chance de eu não fazer parte da seleção esse ano, que fosse para treinar lá no CDV. Enfim, dentro de mim, eu sabia que talvez não fosse, então estava preparada e não foi uma surpresa. Mas acho que se tem uma oportunidade para uma atleta de 16 anos estar lá, uma de 21 também tem. Não cabe a mim falar que não era o momento, porque esse é o momento para uma menina de 16 anos, que é um jovem talento, também teria uma chance para uma de 21. São escolhas e quem escolhe isso é o técnico da seleção com a comissão. E se eles acharam que não era o momento, que eu não estava em condições para representar o Brasil e estar lá, eu entendo. Agora é trabalhar mais duro, porque o meu ciclo olímpico é a partir do ano que vem. E eu não quero ter essa dúvida na minha cabeça, nem achar que eu não vou. Quero ser uma certeza na seleção, quero fazer parte das Olimpíadas e criar uma história na seleção. Completou a camisa 10 de Osasco. Acredito que a insatisfação da jogadora, em partes, é cabível. Visto que ela fez parte da seleção em 2019 e, ainda que não tenha feito uma semifinal considerável, era possível sim sua convocação acontecer. Ainda assim, é difícil especular os motivos que ela não foi convocada, visto que Priscila Daroit fez uma ótima temporada e também não foi apreciada pelo técnico brasileiro. Ao fim da entrevista, disse o que pretende para o seu futuro. Não penso somente no dinheiro. Quero crescer, quero estar entre as melhores jogadoras a nível mundial. Então preciso pensar no que é melhor para mim e chegar nesse caminho. Tainara é jovem, tem ótima estatura, como a própria atleta disse, quer se tornar a melhor em sua posição. Terá mais espaço com a seleção no próximo ciclo. Claro, deverá melhorar em alguns fundamentos, como sistema de recepção e algumas características no ataque, mas tem tudo para se tornar uma das melhores ponteiras do Brasil. Se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, comente, compartilhe e até a próxima!